5 coisas sobre o seu smartwatch que você precisa entender antes de configurar ele no seu celular. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael, trabalho com revenda de smartwatch há mais de 8 anos e com as dicas que eu vou passar para vocês nesse vídeo, todos, sem exceção, resolveram os problemas relacionados à conexão. Então preste atenção, segue o passo a passo completo que eu vou mostrar para vocês exatamente o que funciona. A primeira coisa que não é uma recomendação, é uma obrigação de você deixar sempre ativado, que é o GPS e o Bluetooth do seu celular. Lembrando que tem que ficar sempre ativo, toda vez que você desativar vai cortar a conexão e isso é obrigatório para os dois ativos, senão não há conexão com nenhum tipo de smartwatch. Também confere aí se o seu smartwatch, clica no Bluetooth e segura, não está conectado a nenhum outro relógio aí da tua casa, porque se ele tiver com a outra conexão também, não vai conectar em nenhum aplicativo. Para aqueles que têm interesse, eu já deixo o melhor smartwatch aqui embaixo na descrição e também fixado nos comentários. Eu digo aquele que menos me deu dor de cabeça. Então confere aí o link que eu deixei especial para você. Erro número 2, que você nunca pode fazer, senão você não consegue conexão com nenhum smartwatch. Preste atenção. Segundo erro que eu vejo os meus clientes cometendo aqui, onde eu entrego, onde eu trabalho, é que o cliente vem no Bluetooth do celular, ela faz uma procura por aqui, encontrou smartwatch, clica em cima de smartwatch e faz o pareamento com o teu relógio. A gente, pelo amor de Deus, não cometa esse erro nunca mais na sua vida. Porque a partir do momento que você conectar e você fazer esse erro, na hora que você baixar o aplicativo, você nunca mais vai conseguir a conexão correta e liberar todas as funções do smartwatch. A não ser se você vir aqui, preste atenção, vir no Bluetooth. Aí no caso, se você tiver conectado o seu aí, você vai na setinha lateral e vem e clica em desemparelhar. Clica em desemparelhar e pronto. Aí você vai começar com o pé direito, você vai começar uma conexão limpa lá pelo aplicativo, que é o que você tem que fazer e daqui a pouco lá no final eu já vou te falar. Terceira dica e o terceiro passo fundamental para você fazer é achar o aplicativo correto. E aonde está o aplicativo correto? Está na caixa, o aplicativo correto está no manual do fabricante e o aplicativo correto tem o QR Code também no relógio. Preste atenção nisso, gente. Se você ver alguém configurando no YouTube, no TikTok e fala assim, baixa tal app. Pelo amor de Deus, não faça isso. Cada relógio tem o teu aplicativo e aí às vezes vem um clone com o aplicativo, vem outro clone com o outro aplicativo. Você fala, mas eu estou com o DT3 Ultra também, o mesmo relógio, então eu vou baixar o aplicativo que o fulano falou. Não faça isso. Escaneie o QR Code. Olha, abriu o manual aqui, vamos mirar aqui para o manual, vamos ver. Se não estiver puxando no seu celular, você digita aqui na Play Store, digitalizador de QR Code. Está baixando esse aqui, vamos ver se vai funcionar mais fácil do que o da câmera. Aí galera, aqui ó, baixei o digitalizador, vem aqui no QR Code de novo, ó, para você ver como que é fácil. Aí vem, não clica aqui em abrir, abri no site e aqui vai direto na Play Store, baixar o aplicativo correto. Agora não, ó, clica no Google Play e o aplicativo correto é o Air Pro. Ó, clica em instalar. Fazendo essa dica aqui, você vai ter êxito na configuração. Faça. Quarta dica fundamental para você que quer configurar o seu celular e liberar todas as funções no seu relógio SmartWatch. Preste atenção nesse aqui que a quarta dica é muito importante. É com relação à mensagem do WhatsApp. Não adianta você só configurar e a maioria das pessoas esquece que tem alguns telefones, principalmente o iPhone, ele vem em uma configuração padrão que não recebe mensagem do WhatsApp, entendeu? Eu vou passar para você isso aqui, mastigadinho para você fazer. Fica aí, daqui a pouco eu vou colocar o aplicativo e a gente vai configurar junto, mas você já vai ter ativado essa função, isso é importante. Eu não tenho iPhone aqui no momento, né? Eu faço isso quando eu vou configurar para os meus clientes, mas eu vou, eu tenho na cabeça aqui como é que faz, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai em ajustes no seu iPhone, você vai clicar em notificações no teu iPhone e aí você vai em notificações de WhatsApp. Confere sim pré-visualização em notificações de WhatsApp, está marcado nunca, ele vem como padrão nunca. Você desmarca ali o padrão e coloca sempre, é só isso, certo? Você fazendo essa configuração no iPhone, depois na hora que a gente for para a parte do aplicativo não vai precisar você fazer mais e você vai receber as mensagens do WhatsApp. Muita gente não consegue receber essas mensagens por conta que não faz isso que eu estou falando, beleza? Para um tempinho, verifica e faça isso no seu iPhone. Caso você queira conferir também no Android, é bem simples, tá? Você clica e segura em cima do ícone do WhatsApp, vem nesse zinho aqui de informações e você só veja se está ativo aqui na parte de notificações, ó. Está vendo que está assim? Então está tudo ativado, você não deixa nada desativado aqui na parte de notificações, ó. Mostrar notificações, destaque de notificações, deixa ativado do jeito que está aqui, só confere aí. Quinta e última dica para você configurar e sincronizar qualquer relógio de smartwatch no seu telefone ou no seu aplicativo. Eu vou configurar rapidinho o aplicativo e aí vem as duas últimas dicas que é com relação ao segundo Bluetooth chamada e com relação a receber mensagem de algum tipo de aplicativo que não vai receber. Então preste atenção, primeiro eu vou configurar para liberar essas funções. Eu vou no aplicativo, vou clicar em modo convidado, eu não vou fazer login aqui, nada. É interessante você fazer, gente, tá boa. Mas eu vou começar como convidado. Aqui eu só vou próximo e vou clicar em entre no aplicativo. Eu vou considerar que você já ativou todas as coisas que eu falei para você ativar no passo 1, 2, 3, 4, 5. Se você não ativou, volta lá e ativa. Vem aqui em dispositivo, ó, clica em dispositivo. Pessoal, aqui nessa parte tem duas formas de conectar. Você pode conectar para fazer a procura e você pode conectar para digitalizar o QR Code. Então se você clicar aqui em digitalizar, vai abrir a câmera, certo? Ó, você coloca durante o uso do app. Essa é a parte mais rápida. No smartwatch, clica aqui no botão, nesse botão de baixo. Não é todos que é no mesmo local, tá? Aí você vai ter que procurar onde encontrar o QR Code. Às vezes tá no menu que você puxa, mas aí vai estar aqui o QR Code, ó. Tá certo? Aí você só clica, você só coloca. Ele já escaneou e já faz o aparelhamento. Ó, já tá fazendo o aparelhamento. Eu vou mostrar também pelo outro jeito, que é clicando aqui, só para você ver como que é fácil. Ó, ele vai buscar o smartwatch. Já encontrou, conectar. Aí tá fazendo o aparelhamento também. Já encontrou. Clico aqui em continuar. Aqui eu clico em configurar, né? Ele vai pedir algumas coisas aqui. Aqui provavelmente a gente já deu todas as permissões aqui antes, certo? Mas se você esquecer alguma permissão, vai estar falando aqui. Eu vou voltar, porque eu já dei todas as permissões. Vou clicar aqui em concluído. Ok. E aqui já tá sincronizado. Depois de configurado o aplicativo com relógio, a segunda coisa que você tem que entender... Tá vendo o que aqui que já tá pedindo, ó? Eu tenho que fazer o aparelhamento é dois Bluetooth. Um Bluetooth dual relógio e outro Bluetooth de chamadas. Isso só para smartwatch que tem microfone e que tem alto-falante. Você consegue falar. Esse aqui você consegue falar, certo? Você consegue atender ligação via Bluetooth. Então você só clica em emparelhar quando pedir aqui. Se não aparecer, você vai no Bluetooth. Eu vou estar pedindo aqui toda hora. Eu vou clicar. Clicar em permitir. E emparelhar. Certo? Dão permitir. E o smartwatch aqui tá 100% configurado. Tanto pra receber mensagem, como pra receber as chamadas aí quando alguém te ligar. A dica 5 é essa. Depois que você configurar o seu relógio certinho, vai liberar a função do segundo Bluetooth do relógio. Você tem que parear ele pra você conseguir fazer chamadas pelo relógio. E uma dica extra, agora também no aplicativo, é com relação às mensagens do WhatsApp. Vai aparecer aqui tudo que o WhatsApp notifica. Então tem que ativar o boost desde o WhatsApp normal. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é importante. Eu já vi meus clientes errando demais. Tem smartwatch que não aparece o ícone aqui, ó. Do WhatsApp boost. E se esquece, gente. Não vai notificar o WhatsApp comercial. Eu vejo as pessoas perguntando. Ai, não notifica. Então aqui no aplicativo mostra o que vai notificar. Se o seu relógio só tiver aparecendo o WhatsApp normal, é porque você vai receber do normal. E não é problema no relógio. É o teu aplicativo que é limitado. Então, assim, gente. Se você quer receber basicamente tudo, ó. Esse app aqui, ó. Recebe de tudo. É um dos melhores pra smartwatch. Veja aqui embaixo na descrição, né. O link do relógio que eu deixei. Às vezes você tá com o relógio aí e não notifica. Tá na hora de trocar, entendeu? Não adianta. Você vai ficar passando raiva. Notifica o YouTube. Então, tudo que você baixa no celular vai notificar no relógio. Isso aqui é importante, tá? Tem relógio que notifica o WhatsApp comercial e tem relógio que não notifica. Se você quer notificar o comercial, olha aqui, certo? Se não aparecer o ícone, infelizmente tem que voltar pro normal. Caso você queira receber as notificações do WhatsApp. Fechou, galera? Então, passo completo de como você configurar e conectar o seu relógio no seu celular. Também falei como você receber as devidas mensagens do WhatsApp no seu relógio smartwatch. Ensinei todas as configurações pra você fazer no seu relógio. e conectar qualquer relógio smartwatch no seu aplicativo, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu!